Olha o Wembley, toma distância, já deixou a bola o Varoulo, veio o Lucas, a cobrança é do Lucas, olha o gol! Gol! É do ACP! Lucas, 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 o camisa 11! Ele tá marcado, o Lucas deixou o Luiz a saudade, é 2 contra 1, veio o Lucas, invadiu a grande hora, ele chique pro gol! Gol! É do ACP! Lucas de novo!